Olá, pessoal! Muita luz, muita paz. A pergunta de agora é, professor, o que é o ego humano? Muito bem. Quando nós encarnamos aqui nesse planeta, nós esquecemos totalmente de nossa vida pretérita. E também de nossa vida espiritual. Então, é como se a gente encarnasse com um HD totalmente vazio. Um HD totalmente vazio. Então, desde que nós nascemos, nós vamos recebendo de nossos pais uma programação. Nós vamos recebendo a língua, como falar. Nós recebemos os costumes de nossa família, como se comportar, ok? Então, os nossos pais são os primeiros formadores de uma programação que nós iremos receber nessa nossa nova vida, nessa nova experiência kármica. Aí, depois que nós atingimos uma certa idade, nós somos colocados na escola. E essa escola onde nós vamos ser colocados vai também nos programar dentro de uma certa rotina, dentro de certos valores, dentro de certas verdades, que a sociedade criou como importante para aquela criança aprender, compreender e sobreviver nessa sociedade. Em contrapartida, nós também temos uma sociedade religiosa. E se os pais tiverem uma religião, essa criança também passa a ser programada por esta religião. Se essa criança é uma criança católica, né, nascida na Itália, ela vai receber umas verdades religiosas. Se essa criança nasceu na União Soviética, ou na China atual, ela vai receber uma programação ideológica marxista, política, social. os valores que ela vai acreditar, Deus não vai fazer parte mais da sua vida, da sua existência, porque vai ser banida esse tipo de programação, esse tipo de ideologia da sua formação. E aí, esse indivíduo vai para o ginásio, depois vai para o colégio, e depois vai para a universidade. A universidade nós chamamos de a formatura plena, onde o indivíduo vai escolher aquilo que ele gostaria de ser nessa sociedade. médico, engenheiro, advogado, político, jogador de futebol, e qualquer outra dessas profissões oferecidas pelas universidades. E ao se formarem, então, essas pessoas saem cumprindo diariamente essa programação no dia a dia de sua sociedade. Acorda de manhã e vai trabalhar. Vai executar o programa na qual recebeu. Então, isso, esse programa que você recebeu, comportamental, ou ideológico, político, ou religioso, este é o seu ego. Que demorou, vamos supor, 25 anos para formatar você com precisão. E você fica preso nessa rotina e parece que não existe mais nada no mundo, no universo, na natureza. E você vive em função dessa programação. Então, na verdade, o ego é o programa que o androide recebe ao longo de uma vida e passa a executá-lo depois de uma certa idade. Então, nós chamamos isso de ego. Os nossos costumes, tudo aquilo que a gente recebeu dos pais, os traumas de infância, os conflitos inerentes à nossa vida, e desconhecemos totalmente o nosso espírito e nossa essência espiritual por causa disso. Então, isso é o ego. Então, é isso que as doutrinas avançadas tentam corrigir. Eliminar esse falso centro do homem. Porque isso se tornou centro do ser humano, né? O ego se tornou centro, se tornou a única coisa realizável para o ser humano. E a sociedade diz o que você tem que ser, né? Ela diz como você tem que ser feliz e como você tem que se realizar. Só que o ser humano não se realiza com essas coisas do seu ego, da sua formatura, da sua formação. E fica faltando tudo. E por isso ele é profundamente infeliz, solitário, angustiado e depressivo nessa sociedade moderna. Então, isso é o ego que nós temos que combater. Namastê, pessoal. Amém.